Bom dia, sou o repórter Jean Carlos da cidade de Londrina, Paraná e vim para mais uma entrevista com o trabalhador do campo. Meu nome é francês, mas eu sou campeã do Mocó. Vamos acompanhar um pouquinho o seu trabalho já. Não, mas tem que ganhar aqui. Já vai aqui? Já vai aqui. Já vai aqui, tá? Dez horas. Eu já vou lançar. Calma a mão que eu tinha cortado na pele. Caralho! Ô, mano! Calma, calma, para, rapaz, olha aqui! Ai! Eu cortei sua perna? Vai, para se isso aqui não parece uma cana. Olha aqui, olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha aqui! Filma aqui! Fala se não parece uma cana. Confundi com uma foto. Cana! Cana! Deixa eu pegar a cana aqui para colocar para você. Olha lá! Cana, ó! O que você está fazendo aqui? Cana! Parece cana, ó! Parece cana! É! Então... Não tem como, não tem como. Então deixa eu trabalhar. Some daqui. O que você está fazendo aqui? Deixa eu continuar meu trabalho. Não me conhece como... É, foi mais uma entrevista diretamente do campo da cidade de Londrina, Paraná e como Conhece Fria. Tô em Portinha, Carlos. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!